Jay Williams pergunta, motos sem arrefecimento líquido aguentam viagens longas ou precisam de pausa a cada XKM para dar uma esfriada no motor quando acontece caso de superaquecimento? não Williams, motos sem refrigeração líquida elas tem refrigeração por óleo e por ar, então só a moto estar em movimento ela já está sendo refrigerada, você já viu aqueles tracinhos ali na parte superior do motor? ali é chamado aletas, são as aletas do motor, aquilo ali serve para refrigerar o motor, aquelas paletinhas na parte de cima do motor, aquilo ali é exatamente para ajudar na refrigeração do motor, então o óleo além de lubrificar ele refrigera também o motor e algumas motos ainda tem um refrigerador a óleo, tem um radiador a óleo, outras não tem radiador a óleo mas são refrecidas ao ar ou óleo, então só na moto estar em movimento ela já está refrigerando, o problema é que algumas motos mais antigas com motores 4 cilindros, elas no trânsito, eu estou falando projetos mais antigos, no trânsito elas esquentam muito, então pode ser que, eu já tinha uma bandite por exemplo, eu tinha uma bandite que ela não tinha arrefecimento líquido, era arrefecimento a óleo, é uma bandite mais antigo, então assim, ela esquentava, esquentava mesmo, mas eu nunca tive problema de superaquecimento, você sentia a moto esquentando, mais quando era no engarrafamento, mas é uma moto para rodovia, então, enquanto ela estiver, você estiver rodando com a moto, ela está resfriando o motor, o motor está trabalhando, então isso não traz nenhum problema, inclusive as Harley Davidson, as mais antigas, elas são arrefecimento a óleo, entendeu? A óleo, são projetos extremamente robustos, o problema é quando você está no engarrafamento, aí esquenta, mas isso não vai gerar um problema, né, a não ser que você fique horas no engarrafamento, né, debaixo de um sol escaldante, pode ser que dê um problema maior, mas também depende se estiver com pouco óleo, ou o óleo já estiver passado, né, com a viscosidade já te indo embora, depende de várias coisas, mas em geral são motores muito duráveis. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.